Hoje a nossa equipe de reportagem acompanhou aí um curso que vem se desenvolvendo na cidade de Sapezal É o curso de jardinagem E por isso, lógico, evidente que nós viemos aqui pra ver, né, o trabalho começando na prática A verdade é essa Estamos aqui com o professor do Senar, que é uma parceria com a prefeitura Maicon Maia, né, técnico florestal Tá bom? Então como é que é esse curso pra atender essa rapaziada? Olá pessoal, tudo bem? Exatamente, o curso de jardinagem promovido pelo Senar Mato Grosso Vem atender aqui a cidade de Sapezal E nesse primeiro momento estamos aqui catalogando as plantas ornamentais Pra que no futuro a gente possa desenvolver um projeto paisagístico Então o curso é um curso de 40 horas São 16 horas teóricas e 24 horas práticas Dentre as práticas temos as manutenções de jardins Produção de mudas Podas Enxertia Projeto paisagístico e implantação do jardim Que vai ocorrer no último dia, no caso na sexta-feira Bom, é importante a gente dizer que nós encontramos aqui Bom, podemos até falar uma parceria aí do Tem de Tudo também De que aqui se encontrou tudo, né? Perfeitamente A gente está observando que aqui existe uma gama muito grande de espécies ornamentais E isso vai favorecer e beneficiar muito o trabalho que nós estamos fazendo Porque no Tem de Tudo eu percebi que a gente encontra aqui as plantas mais usadas em jardins E com certeza isso vai influenciar em um bom trabalho Então com tudo isso é importante que os alunos saibam de tudo sobre plantas? Muito bem Esse primeiro momento da catalogação é importante para que eles possam identificar as características das plantas E quais são as mais usadas Aqui a gente consegue perceber que usando as espécies Colocando elas de maneira adequada no ambiente e tendo variedades A gente consegue fazer uma implantação de jardim de maneira muito interessante E de maneira que vai agradar o próprio cliente O que você achará? A gente consegue fazer uma é a grande formaçinha E da nossa trabajadora A gente consegue fazer uma espécies Então a gente consegue fazer uma coisa Essa é a minha coisa E olha você A gente consegue fazer uma coisa A gente consegue você ver